Chegou o momento, vamos ver como o Redmi 12S vai se sair em jogos. E aí, será que ele é potente? Vamos descobrir agora, bora lá! Então vamos começar aqui em COD, FPS vai aparecer bem aqui, se liga na taxa de quadro, o máximo é alto e a qualidade gráfica em média. Então vamos começar aqui o jogo, enquanto o jogo começa, já vou te mostrar aqui também o Game Turbo, que nós temos aqui presente no Redmi Note 12S, vou apertar aqui em acelerar, vou deixar o desempenho também ativo e vamos ver se o FPS vai ficar top aqui em COD com o Redmi Note 12S. Esperar o jogo carregar e vamos lá, já estou dentro da ação, o pau está comendo aqui, galera. Vamos ver como é que o Redmi Note 12S vai se sair em COD. Os dois já foram para o chão, os dois já foram para o chão, se liga aí no FPS, bem estável, aí a 60. É só aparecer que eu dou tchau. Cadê? Não fica com medo não, fica com medo não, que é aqui, ó. Pou, pronto. Mais um se foi. Tem mais um aqui para querer que eu mostre as minhas habilidades, é só aparecer. Está aqui? Tchau, ó. Vai ser de longe mesmo. Não quer com essa? Vai com essa, ó. Esse cara está conseguindo fugir, não acredito. Aí sim, agora eu gostei de ver, olha o FPS. Cravadinho, a 60, muito bom. Então vamos para o próximo jogo. Agora vamos dar uma olhada em Gage Impact, vamos entrar na parte de gráfico, ó. Vou deixá-lo extremamente alto. Eu sei que o bagulho vai ficar doido desse jeito, mas assim a gente vai conseguir realmente identificar como é que vai ficar o FPS. Olha, aparecendo bem aqui, mais uma vez, para te lembrar. E olha aí, ó, 21, 22. Até que me surpreendeu, achei que ia ficar menos. Vamos ver agora realmente aqui dentro da ação. Teve uma quedinha, um pouco para a 12, mas no geral está ficando estável entre, né? Vamos dizer assim, entre 15 a 20. Achei que seria pior, mas até que está legal. Olha só essa qualidade de imagem com essa tela AMOLED que nós temos aqui no Redmi Note 12S. Fica bem top, né? Então dá para jogar sim, com a qualidade extremamente alta aqui, Gage Impact. Vou diminuir um pouquinho, só para a gente ver como é que ficaria, caso quisesse jogar com uma fluidez melhor. Deixa aqui na média. E a média, se você perceber, ó, continua como acelerados. Deixa realmente dar forçando bastante. Vamos ver se vai melhorar tanto assim o FPS desta maneira. 26, 24, 27. 27, é, melhorar, melhorou, né? Estávamos na casa do 15 a 20. Agora ficamos mais estável entre normalmente 25 a 27, 28. Bacaninha, então dá para jogar Gage Impact. Aí também, então vamos para o próximo jogo. Então estamos agora aqui em FIFA e aqui em FIFA, olha, não tem como a gente mudar a parte gráfica. Só no médio mesmo. E nem a taxa de quadro é possível deixar em 60, algo que eu achei, né, um ponto negativo. Mas vamos ver como é que o jogo se sai no formato ao qual é possível jogar. E vamos lá, ó, e aquele combinado, hein? Se eu fizer um gol, você deixa o like, beleza? Vamos então ver se eu vou conseguir fazer essa proeza aqui no FIFA. Normalmente está certo. E olha só, de primeira, meu amigo. Então, combinado, agora tem que ser feito. Deixa aí o seu like, se inscreve até no canal também, se é novo aqui, para não perder as novidades, testes que eu venho trazendo. Tudo com a minha opinião sincera te mostrando na tela como utilizar, como realmente fica os aparelhos. E vamos ver se eu consigo fazer mais umzinho. E você já percebe, né? Está bem estável também, embora não tenha como colocar a 60. No 30, que é possível, a gente consegue jogar tranquilamente aqui FIFA. E provavelmente eu vou fazer mais um gol agora. Olha só. Eita que foi quase, mas não aconteceu. Foi para o escanteio. E daqui do escanteio já não é muito a minha praia conseguir fazer gol, não. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir fazer um golzinho aqui, ó. Rapaz, eu achei que eu ia conseguir gritar gol, mas não aconteceu. Legal, galera. Dá para jogar então FIFA sim aqui no Redmi Note 12S. Então vamos para o próximo jogo. Agora vamos de Free Fire, ó. Tudo no alto, como você consegue ver. Então vamos para o jogo. Vamos lá. Esquadrão contra esquadrão. Vamos ver qual lado vai se sair melhor. Lembrando, ó. O FPS aparecendo bem aqui. E é legal de se falar também, galera, da temperatura, viu? Aproveita para... E, rapaz, a galera já acabou com tudo. Nem pude fazer nada. Vamos esperar a próxima rodada. Vamos lá, ó. A terceira rodada, que a segunda também foi rápida demais. Ó o FPS, ó. 58, muito bem. 59. Está praticamente cravadinho. E como é que eu estou? Estou bem demais. Olha o outro grupo. Se lascando tudo, vai acabar agora. Vai acabar com ele. Pronto. Terceira rodada vencida. Então vamos para o próximo jogo. Agora vamos de T3 Arena. Já conhece esse joguinho? É um joguinho bem bacana. Uma qualidade. Vou deixar em alta. FPS também em alta. Então vamos direto para o jogo. Já entrei aqui na ação, hein, galera? Olha só a loucura que está. FPS lindão aqui para você. Dá para ver que não fica tão estável, né? Ó, 45, 43. O famoso 60 que a gente tanto quer. Já não é tão possível assim. Mas dá para jogar. E olha só. Você conhecia esse jogo? Deixa para mim nos comentários se você conhecia ou não. Para mim foi meio que um achado. Já tem um tempo que eu estou testando ele em alguns celulares. E agora não foi diferente. Redmi Note 12S quis trazer aqui também. Mas não tem muito inimigo. Cadê a galerinha? A galerinha quase não aparece. Então vamos para o próximo jogo. Deixar estável, né? Em 44 a 45. Agora vamos ver o eFootball. Ó, deixar a qualidade no alto. FPS. Vamos ver. 60. Maravilha. Tem como também. Então vamos para o jogo. Bola rolando. Vamos lá. O eFootball. Em Redmi Note 12S. Como você vai se sair, ó. Já vou falar. Não sou grande coisa aqui no eFootball, não. Mas se sair um golzinho como agora é bom demais. Rapaz, não esperava que eu ia ser tão rápido assim, não. Normalmente eu nem consigo. Então, ó. Se naquela hora você não deu like, agora não tem como não deixar o seu like aí, né? Vai. Deixa o seu like. E vamos para cima. Vamos ver, ó. FPS está aqui. Eu sei que fica um pouquinho mais complicadinho de ver. Por conta da grama, né? A grama, ela é verde também. Praticamente 60 cravado em eFootball com o seu Helio G96 aqui no Redmi Note 12S. Arsenal é o meu time contra Bayern de Munique. E eu estou me saindo melhor, né? Pelo menos até o momento está dando bom para mim. Vamos ver se o carinha vai conseguir fazer um gol. Vai nada. Vai nada. Eu vou tirar essa bola dele agora. Ó. Ó. Ih. Voltou para trás a bola. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar e vou parar lá dentro do gol. Ah. Falei que eu consegui pegar essa bola. Foi tranquilo. Ficou com medo. Vamos direto para o gol agora, hein? Gol vai sair. Ih. Perdi a bola de novo. Ah, rapaz. Peguei. Peguei. Vamos lá. Redmi Note 12 está me ajudando, hein? Está dando para jogar liso aqui o eFootball. Toca de novo. Muito bem. Ó o chute. Ó o gol. Ó o gol. Ih. Estou com nada. Estou com nada, mas pelo menos um golzinho eu fiz. Alguns jogos equilibrados, outros. Eu esperava um pouquinho mais de desempenho. Mas agora eu quero saber de você. O que achou do Redmi Note 12S? Se saiu bem em jogos, deixa para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.